Minha turma, vou falar uma coisa pra vocês A BR-116 não é pra amador não Ela não pode ser pra amador Dá uma olhada no que esse meu amigo tá fazendo aqui Ele tá andando a menos de um metro Da traseira do caminhão Olha só isso Olha, olha, olha Meu Deus do céu, cara, pra que isso? Não, pra que isso, cara? Pelo amor de Deus E se ele cair na frente da conta, vamos arrastar ele Porque ele não consegue passar por baixo Nossa, cara É, mas nem pra isso dá pra passar por baixo, né? Porque a Kombi é tão baixa Vamos arrastar ele Cara, mas pra que isso, né, cara? Perfeito idiota Eu não sei qual que é a razão, assim Tipo, é o vácuo do caminhão Mas a economia do combustível numa moto Que faz 50 km por litro Eu acho que é Tá tudo bem, não faz 50, mas que passa 30 km por litro Passa 25 E o mais legal, ele tá com todo o equipamento de proteção, né? Bermuda Camiseta 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 Meu Deus do céu Aí ainda começou a chover Ele olhando pro lado, ó Ó, o cara é louco Não, o cara é louco Eu queria passar e ir embora lá na frente Meu Deus do céu turma, eu falo pra vocês galera, falo pra vocês A BR-116 turma não é programador, fala aí Jair Não, de forma alguma Não é programador, não tem condição Quando você acha que já viu de tudo, você não viu não Tem muita coisa pra ser vista ainda E aí aparece esse meu amigo da Matoca aqui, andando atrás do carro Tá andando ali, cara, mas cadê ela ainda? Jesus, é claro Mas é isso turma, tem jeito Andar na BR, toda cautela aqui é pouco pra poder andar aqui na BR-116 E ele tá andando ali ainda, vai começar a chover agora pelo jeito Olha só a situação Olha ali, caminhão de um lado, caminhão do outro Olha aí, você sabe que quando o caminhão quer ultrapassar Na hora que a caçamba daquele ali passa, ele já entra logo pra cá, né? Imagina se pega o rapaz ali Meu Deus do céu Vamos ver até onde que ele vai andar assim, desse jeito Só espero que ele não caia, né? Pelo amor de Deus A minha maior preocupação, sabe o que é? Se no meio, né? O caminhão, se tiver algum obstáculo no caminho O caminhão vai passar no meio do obstáculo, né? Aí que nem aqueles pneus que a gente vê parado no asfalto toda hora Aí o caminhão calcula de passar no meio E sobra uma motinha Meu Deus do céu, galera Sabe o que pode ser também? A chuva batendo no corpo dele, deve machucar Aí ele andando atrás do caminhão As gotas não pegam nele, né? Os pingos de chuva, né? Pode ser isso, né? Não sei Agora começou a chover um pouco mais forte Rapaz do céu Esse caminhão também já ultrapassou pra caramba, hein? Não tem mais que aquele Não vai voltar pra direita, não O limpador agora começou a fazer barulho Vamos ver agora o que ele vai fazer É, tá indo atrás do caminhão ainda Olha só, galera Está pra vocês, ó Vambora, tio, vambora Sai de trás dessa grinta Olha que perigo, turma Meu Deus do céu, galera Isso é perigoso demais, turma Meu Deus Se tem aquelas ondulação na pista Que eu passei por cima lá, lembra? Não era Sobrava pra nós Sobrava pra nós ainda Mas é isso, ó Pra vocês verem A BR-116 Ela é uma grande aventura Tem que ter prudência pra dirigir aqui Tem que ter cautela Porque todo cuidado É pouco Nessa rodovia Não só nessa, mas Todas as rodovias, né?